Orfeu, o herói que tocava as músicas mais belas da Grécia, é uma das figuras mais lindas e apreciadas de todo o ciclo grego, por todo o seu envolvimento com as artes e principalmente com o amor e tudo de mais romântico. Sua história, contada em contáveis vezes, é algo que fascina o ponto que hoje resolvi dedicar um momento a ela. Então não se esqueça de se inscrever para ver mais dessas histórias fantásticas e vamos falar de Orfeu. Eu sou Jonathan Jock, um fã e escritor de literatura fantástica e este é mais um vídeo do canal O Historiador. Orfeu é um dos heróis mais clássicos de toda a mitologia grega, conseguindo se destacar principalmente, porque diferente dos outros, cujos feitos eram de força e habilidades físicas no geral, Orfeu foi o único que fez suas aventuras, graças a uma habilidade pacífica, no caso a música que tocava na sua lira. Existem várias versões sobre sua origem, sendo normalmente atribuído como sendo filho da musa Kaliupi, explicando o motivo de ser tão habilidoso nessa arte, já que as musas eram as inspiradoras da música, da poesia e da literatura, apesar de ser contraditório se seriam vistas como deuses menores, ninfas ou algo mais parecido com humanas. No caso, algumas versões atribuem que o pai dele era o Egros, um humano rei da Trácia, e outras que o seu pai era Apolo, o mais belo dos deuses do Olimpo, e aquele que melhor representava as artes como a música. Algumas versões também apontam que Apolo teria sido apenas seu mentor, que lhe ensinou a música e lhe deu a sua melhor lira. Independente de sua natureza divina, semideusa ou humana, as histórias sempre representam Orfeu, de forma muito parecida com um humano comum ou um semideus. Sua habilidade na música era maior que de qualquer outro mortal, conseguindo encantar pessoas e animais, onde todos paravam tudo o que estavam fazendo para admirar a melodia. Até mesmo os deuses paravam para ouvir. Isso também o fazia ser muito amado e cobiçado pelas mulheres. Mas como o romântico fiel que lhe era, Orfeu só tinha olhos para sua amada, Euridice, uma ninfa das montanhas e vales, que às vezes é citada como filha do deus Apolo. Porém a grande aventura de Orfeu aconteceu quando Euridice foi picada por uma serpente peçonhenta, e acabou morrendo no processo, o fazendo prometer que desceria até as partes mais fundas do mundo dos mortos para buscar sua amada de volta. Ele recorreu à entrada para o mundo dos mortos, que é descrito nas aventuras de Odisseu e de Hércules, e usou da sua música para enfrentar todos os desafios, acalmando feras como o Cerbero, que não tiveram coragem de o atacar, e compadecendo o coração do barqueiro Caronte, que resolveu levar adiante, fazendo o mesmo até com os juízes do inferno que administram o submundo. Sua música foi tanta, que o período no qual esteve no submundo, foi o único tempo em que as almas condenadas sentiram descanso e paz. Sentiram descanso e paz. Hades, o imperador do submundo, teria ficado tão encantado com a música de Orfeu, que como recompensa por ter a chance de ouvi-la, lhe deu permissão de levar Euridice de volta para o mundo dos vivos. Porém, para isso, havia uma condição. Durante todo o caminho, ele não poderia olhar para trás, senão tudo estaria perdido. Porém, enquanto puxava Euridice pela trilha, ao ver a luz do sol, para confirmar que ela ainda estava o seguindo, ele acabou olhando para trás, e automaticamente Euridice foi puxado definitivamente para a morte, o deixando numa depressão, que o fez definhar isolado, até muito tempo depois acabar morrendo de desgosto. Algo interessante sobre Orfeu, é que ele fez parte dos Argonautas, um grupo de heróis que liderados por Jação, foram em busca do Velocino de Ouro, um tesouro sagrado, uma viagem tão importante que incluía grandes nomes como Hércules, Teseu, Castor e Pollux, Atalanta e Peleu, o pai de Aquiles. No caso, no meio de tantos aventureiros com habilidades físicas extraordinárias, Orfeu foi recrutado, especificamente pela sua habilidade única, de acalmar qualquer perigo com sua música. O que obviamente, amansava qualquer fera que apresentasse perigo, sem precisar entrar em conflito direto. Também acalmando o mar raivoso, quase como um feitiço, e acalmar os próprios tripulantes para evitar brigas internas. Mas além disso, não há tantas descrições tão diretas, sobre participações de Orfeu nessas aventuras. Além do caso, por exemplo, em que tocou uma música tão alta, que abafou a canção das serenas, impedindo que os tripulantes fossem feitiçados por elas. A aparição mais famosa dele na mídia atual, e a única que realmente vale a pena ser falada aqui, é a na franquia de Cavaleiros do Zodíaco. Primeiramente, no filme O Santo Guerreiro, um dos fantasmas ressuscitados, é o do Cavaleiro de Prata, Orfeu de Lyra. Porém, como essa aventura não é canônica, e é extremamente superficial, não é muito considerada. Porém, muito tempo depois, na Saga de Hades, quando os personagens corriam pelas suas aventuras no inferno, eles encontraram o verdadeiro Orfeu de Lyra, canônico da série. Ele é um Cavaleiro de Prata, cuja arma de combate é a música que toca com sua lyra. E o mais impressionante, é que é dito como um Cavaleiro de Prata, tão poderoso quanto os próprios Cavaleiros de Ouro, e Juízes do Inferno. Um feito extraordinário, comparável apenas ao Cavaleiro de Prata, Suikyo, que aparece exclusivamente no mangá de Next Dimension. É dito aqui, que o Orfeu, encantava os Cavaleiros com sua música linda, mas quando sua amada morreu, ele desapareceu, e sabemos que a verdade, é que desceu ao inferno para buscá-la, e após não conseguir, com Euridice ficando presa no único lugar florido do inferno, ele acabou decidindo ficar lá, para fazer companhia. Enquanto ia, todos os meses, tocar sua música para Hades, o Imperador do Inferno. Esse personagem de Cavaleiros do Zodíaco, tem certa controvérsia, porque não é dito se isso aconteceu há pouco tempo, ou há muito tempo. Então, tanto ele pode ser o Orfeu da mitologia grega, que era um Cavaleiro de Atena, e passou milênios no inferno com Euridice, porque lá embaixo ele não envelheceria, ou também poderia ser um Cavaleiro da atualidade, de poucos anos atrás, que por acaso é a reencarnação do Orfeu da mitologia, e acabou passando por uma história exatamente igual. Algo interessante, porque esse conceito de reencarnação, já foi usado no anime de Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, no Guerreiro Deus de Asgard, chamado de Siegfried, que é um homem da atualidade, porém é a reencarnação do Siegfried mitológico, portando, tanto seu nome, quanto suas habilidades. Aqui por acaso, é deixado claro, que o espectro de Esfinge, foi o responsável por enganar Orfeu, criando uma luz que o fizesse pensar, ser a luz do sol, pensando assim que teria chegado ao fim, quando ele estava no meio do caminho, e foi isso que o fez olhar para trás, antes da hora, condenando a sua amada. Então, para conhecer outros heróis semelhantes, de diversas mitologias, é só lembrar de dar uma olhada nos vários vídeos, que já fiz no canal sobre eles. Então, obrigado por participar do vídeo de hoje, sua visualização me faz muito feliz, para apoiar meu trabalho, e espero vê-lo novamente, no próximo vídeo aqui do canal, O Historiador.